Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo com todos, comigo tá tudo bem? Aqui estou eu de volta finalmente no canal e no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma floresta muito conhecida aqui na Romênia por ser uma das mais assombradas do mundo, então você já ouviu falar sobre essa floresta, tem curiosidade de saber? Então continua aqui nesse vídeo. Então pessoal, o nome dessa floresta se chama Roia Batiu, eu tive a oportunidade de visitar essa floresta, mas eu preferi não porque eu sou uma pessoa muito medrosa e muito impressionada com esse tipo de coisa, porque ela fica nas imediações de Cluj e ela é uma floresta relativamente grande, ela tem 300 hectares de extensão e ela é conhecida aqui na Romênia como o Triângulo das Bermudas da Romênia, porque lá já aconteceu de tudo, de fenômeno sobrenatural e também a avistação de OVNI. Então ela realmente, ela está na lista das florestas mais assombradas do mundo. E o nome da floresta se deve a uma história contada há muito tempo de um pastor, Roia Batiu, que ele entrou na floresta com seu rebanho de 200 ovelhas e ele nunca mais foi visto. Então você imagina uma pessoa entrar na floresta com esse tanto de ovelhas e simplesmente desaparecer e nunca mais ser visto. Então Roia Batiu vem por conta dessa história. A floresta, ela começou a ser conhecida mais ou menos nos anos 60, quando o técnico militar Emil Burner, ele foi até a floresta e ele avistou um OVNI. E esse OVNI, ele foi avistado e registrado pelo Emil, flutuando em cima da poiona rotunda. A poiona rotunda é uma área dentro da floresta em que ela tem o seu formato meio que redondo, por isso que tem o nome de rotunda e nesse local não cresce nenhum tipo de vegetação. É apenas uma grama muito, muito curta, mas não cresce árvore, não crescem outras plantas maiores. É um local simplesmente plano e sem vegetação. E é justamente na poiona rotunda em que acontecem grande parte dos fenômenos sobrenaturais paranormais e avistação de OVNIs. Também nos anos 60, Alexandro Sift, um biólogo, ele também foi à floresta para tentar pesquisar, tentar explicar de alguma forma esses fenômenos paranormais. E ele também avistou o que poderia ser um OVNI. Ele tentou de várias formas explicar o que acontecia lá, mas não obteve sucesso. E por conta desses dois casos e de várias outras pessoas, especialistas e estudiosos que tentaram explicar os fenômenos relatados dentro da floresta, ninguém conseguiu explicar e por conta disso a floresta começou a ganhar fama de curiosos, de pessoas que gostam de pesquisar a respeito, desses fatos sobrenaturais e quem sabe de outro mundo que acontecem por lá. Além desses fatos sobrenaturais que muitas pessoas já relataram ter presenciado na floresta, também tem a atmosfera que a floresta emite quando você vai visitar. Em todas as minhas pesquisas eu vi que as pessoas ficam muito impressionadas com a atmosfera, porque já tem aquele ar muito sombrio. Uma coisa muito interessante que também não tem explicação é o formato das árvores na floresta, porque grande parte das árvores são curvadas em forma de arco, formando como se fossem, vamos dizer, portais, ou então como se os troncos estivessem se abraçando. Elas têm um formato muito, muito estranho, principalmente em uma área específica da floresta. E muitas pessoas dizem também que por conta disso, dos galhos, dos troncos formarem arcos por serem curvados, que ali seriam portais para uma outra dimensão. Outro ponto sombrio relacionado à floresta também é que as árvores são muito altas, além dos seus troncos serem tortos, curvados, como eu falei, as árvores são muito altas, e os troncos, quando eles são curvados, eles são curvados na mesma direção. Então é como se estivesse sendo direcionado a algum lugar, por alguma força. Então tudo isso gera já essa atmosfera que quando você entra na floresta já dá aquele medo. Outro fato também bem intrigante relacionado à floresta é que muitas pessoas que foram, elas relataram avistamento de vultos, de sombras, de pegadas estranhas no chão, aquela sensação de que tem uma pessoa acompanhando, indo atrás dela. E uma coisa também muito interessante é que pessoas relataram avistamento de esferas brilhantes que ficavam flutuando em determinadas regiões da floresta em que era bastante escuro. Ou seja, não haveria como ter nenhum tipo de luz nesses locais em que as esferas foram vistas. Relatos de sussurros, assobios, como se tivesse alguém falando em que você não pudesse entender, gritos, entre várias outras coisas que realmente deixa o clima bem esquisito e muita gente sem coragem de ir. Outros fatores que são atribuídos à floresta são os problemas com os aparelhos eletrônicos de quem vai visitá-la. Por exemplo, celular que desliga e liga, ou então bateria que estava 90% e simplesmente acaba, problemas na frequência ou problemas na câmera do celular, problemas no GPS, entre outros problemas em que as pessoas alegam terem tido quando visitaram a floresta, o que dificulta um pouco os registros e qualquer tipo de prova que elas tentam fazer para mostrar que realmente tem alguma força ou algo sobrenatural na floresta. E claro que por conta disso houve um boom do turismo sobrenatural, então muitas pessoas vão visitar a floresta, ou seja, para ter essa experiência e poder presenciar algum fenômeno sobrenatural, ou pessoas que fazem desafios de entrar na floresta, ou simplesmente gente que vai para fazer um piquenique, para passear porque não tem medo algum. E um último fator que as pessoas alegam que sentiram quando foram visitar a floresta seriam dores de cabeças muito intensas, arrepios, desorientação, mal-estar, vômitos, pessoas que chegaram a desmaiar, sentiram arrepios, dores nos órgãos internos, então várias pessoas alegaram esses tipos de sensações e passaram mal a visitar a floresta, e tiveram até casos de pessoas que alegaram que tiveram arranhões e queimaduras pequenas, que elas não sabem explicar como surgiram, mas que quando elas saíram, elas estavam com arranhões e até mesmo queimaduras. E por conta disso, a floresta, ela se tornou um ponte para o turismo sobrenatural, de pessoas que realmente têm um interesse genuíno de experimentar, de ter essa experiência de ver algo sobrenatural, também de pessoas que vão apenas para testar a sua coragem e vão para passar uma noite, como eu já vi em alguns vídeos, pessoas que foram passar a noite, de meia-noite até sete horas da manhã, ou então pessoas que simplesmente acham a floresta legal de visitar e vão fazer piqueniques, vão apenas para curtir a floresta. Então pessoal, me contem aqui, vocês teriam coragem de visitar a floresta? Eu particularmente não, porque eu acredito nesse tipo de coisa, em experiências paranormais, essas coisas, então eu prefiro dormir tranquila, tive a chance de ir, mas prefiro não ir, estou muito bem assim, mas me diga você, você teria coragem de passar uma noite na floresta ou pelo menos ir durante a noite para fazer um passeio? Me conta aqui, eu quero saber, espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar e a gente se vê no próximo vídeo descobrindo mais sobre essa romênia maravilhosa, tá? Um beijo e até o próximo vídeo, tchau, tchau!